Cruz Vermelha Timor-Leste, CVTL, preparado a tufo apoio emergência para o acontecimento do desastre natural, Iha, Rei Laran. Prontidão CVTL-ne, ato o russi presidente Cruz Vermelha Timor-Leste, Marçal Freitas Magno, e a celebração lorong mundial Cruz Vermelha, Iha, edifício CVTL, Formosa, Dile. Dirigente CVTL-ne, ateten, CVTL preparado a tufo apoio emergência para a família vítima de desastre natural. Não vai acontecer o ano, não vai futuro. A tufo melhor atendimento vítima de desastre natural, Cruz Vermelha Timor-Leste, CVTL. Serviço a mutu, o governo, a sociedade civil, inclui PNTL. O defo apoio emergência, vai vítima cira. Vai ingira acontece desastre natural, Iha, Rei Laran. CVTL, pronto, 24 horas, Iha, ter o território Timor-Leste, lá no tomoc, inclui Atauro, Aguaraço, Itasura, a mutu que eu tenho município sanitaria em Jatona. Sempre 24 horas, pronto, também a me cooperam com a sociedade civil, o outro, Iha, ter o território Timor-Leste, lá no tomoc, no governo. A mim é uma distribuição muito com a polícia nacional de Timor-Leste, eu vejo que a mim sempre cooperam mal. Quando a rua acontece, a fato de rua, a umaубinha com a polícia nacional deاس, Adriana eSE, eu vejo que o governo é vencedível, sim Entretanto, Cruz Vermelha Timor-Leste estabelecemos equipa russa Trabalhador-Balo e inclui voluntários Sira e município Roto-Roto. No Raioa, onde foi emergência da vítima Sira, não foi afetada pelo desastre natural. Se inscreva no handenhan botão notificação ou difou comentário no Fahe Tutanko da Média Selo.